Beleza então, bem vindo a mais de um vídeo e eu vou gravar um vídeo só de zoeira mesmo aqui de Resident Evil 4 Eu não lembro que essa é a versão HD ou a versão normal, vou dar uma baixada aqui no som né pra ouvirem minha voz Espera ai, eu não sei o que é onde eu baixa o som, vai assim mesmo A vida é triste né, então fazer o que? Espera ai, deixa eu ficar uma coisa Vou rodar uma pra casa Aí beleza, bora fazer... jogar essa linha bicicleta aqui com o nosso Leon A.J. e vendo o que dá Eu depois tinha acabado de zerar o profissional E eu quero testar essa garrafa de testar esse local Eu ainda nem testei essa, porque só com as outras infinitas Deixa eu ver Testar essa aqui, beleza Eu nem vou colocar o cronômetro, eu só vou gravar até derrotar a Baliona lá e... Talvez tenha 20 minutos de gameplay mesmo Ai caralho, Deus Tchau 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 Deixa eu alheitar aqui o microfone Vem, vai ter um vídeo rogar na frente e depois eu vou pegar Cadê? Cadê? Tá com uma pousada então, sei que a opção é que parece que é a opção Será que eu vou ter um outro lado? Cadê? Cadê? Não é que é? Beleza, a gente tem que ter essa arma que tem que andar aqui Mas é bem fácil, não sei o que é isso Eu estou desejando o profissional para jogar com BCAAs, porque o cara tomando um pra pegar essa escuta aí o cara tem que pegar o futebol e tomar o futebol. Um forastero! Ah, não é prazer, mas não é prazer. Mas não é prazer. Não é prazer, mas não é prazer. Ah, não é prazer! É transito, infestim! Um forastero! Trasito! Um forastero! Mas aí é que choce a gente, nessa maleta. Eu fui um carassool Deixar as escutas bonitas. E vou sairợ fora aqui do Futebol... ...Noperadum, a escutinha frenchul white. Beleza, nunca parou só. Atenção! Não sei que vai ter um tesouro por aqui, eu só tenho que ir lá pegar. É aqui em baixo. Ali é uma bicicleta. Eu só me passo detonado desse... Desse pulo, porque... Sei lá, eu não tenho muita vontade de fazer ele, não é? Dois vezes vou fazer essa terceira. Eu pretendo que fazer vídeo só vai ser em aleatório mesmo. Fico lutando contra o sério, ou contra esse daí. Ai, 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 ai. Mas sério eu não faço não. Eu vou me atirar, me matar, cobre. Beleza, eu vou jogar mais de pouquinho até chegar no devago e ver quem vai a luta. Eu sei que vai ter um tesouro ali também. Onde está? Não sei que vai ter um tesouro ali também. Que piscina! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?